SCARFACE CREW SCARFACE CREW Yeah my people, SCARFACE CREW Voltamos, volta aqui Era para vos dizer que Acabamos de gravar o nosso vídeo Que foi Foi uma peca dura de conseguir gravar Bastantes imprevistos Mas é pá, conseguimos acabar de gravar Brevemente está aí na net Para vocês Queríamos também Pedir um grande desculpa a todos vocês Pela demora dos vídeos Yeah, são 5 meses, não sabemos mas Achamos que este vídeo vai valer a pena Isto e os que vêm por aí fora também Yeah, demorou o pé mas pá Brevemente vai estar aí na net Espero que vocês curtam Vai valer a pena este trabalho É um começo dos nossos três People Também Quero agradecer Boy Pierre Slow Deu-nos grande apoio Ao Pedro Ariel também Outro cameraman excelente Todo o people que esteve a nos ajudar Neste vídeo e nos próximos que virão também Muito obrigado As raparigas, a Rita, a Rose A Alexandra também principalmente As três ladies Yeah, também queria-vos dizer uma cena Não nos deixe-nos seguir Nós estamos de volta Vamos trabalhar bem para vocês Mandar vídeos que Um grande obrigado a todos vocês People do grupo People que comenta People que partilha People, calma, calma, calma People que critica Olha, a série Isso faz com que Nós conseguimos evoluir É pá, obrigado a todos vocês Yeah people Só mais uma cena mesmo para finalizar Serem o que vos dizer Não deixem de seguir o trabalho dos outros artistas também Não se desliguem das cenas Primeiro Mix Tape Há carta, arte É o que bate É o que faz o mundo andar Por isso Não se desliguem das cenas Primeiro Mix Tape PierreCelow New Boy Não esqueçam também PHN Pupilos Best Vive O People Todo Ele Tudo Talaam e Spouts Andam aí a fazer cenas novas Mas o estilo de Deus ta cheio Um shout out pra todos vocês Shaloud pra todos vocês Yeah Obrigado.